Esse é um Dash Hunt, acho, de oito anos. Um Dash de oito anos. Aí veio essas imagens muito bem posicionadas, né? Achei muito bonita. Bom, bacana, temos mais imagens aqui. Esse disco aqui também está um pouco, não sei se é o disco, se é a vértebra, está um pouco rotacionado, mas eu acho que tem um pouquinho de cada um. Eu acho que essa estava rotacionada um pouquinho. Eu acho. Quando eu estou na dúvida, ó, nessa aqui está mais parece que está bonito, está vendo? Ele poderia, às vezes, ter um disco no pescoço e um disco na tora com o lombar. Ou, às vezes, uma neoplasia no pescoço e um disco na tora com o lombar. Enfim, pode acontecer várias coisas. É um cachorro de oito anos também. A gente tem que considerar isso. Ficou bem bacana mesmo. Bem, bem posicionado. Parabéns. Foi tu que fez? Foi. Top. Eu achei até que ia me dar um pouquinho de trabalho, porque não... Por conta da dor, eu pensei que ele não ia deixar eu manusear. Mas foi difícil mesmo. Só a hora do pescoço. Só para fazer a verte na cervical. E tem um disco mineralizado aqui. Legal. E aqui as ventrodorsais, que também estão muito bem posicionadas. Muito bonitas. Aquele discão na cervical mineralizado, que não quer significar... Às vezes, não significa nada. Ele está no lugar dele. Inclusive, eu acho que ele está. Mas, às vezes, ele está um pouco fora. Então, não dá para ter na cervical radiografia. Não está nem com, assim, com aspecto de compressão. Então, tu falou aqui. Coluna. Defeito em placa eficiária terminal de L1. Para quem não viu, vou dar um zoom aqui. Vou deixar na tela. Aqui, L1. Tem esse defeitozinho. Um pouco mais avantajado do que as outras vértebras. Muito bonito. Detalhinho. Que a Eli conseguiu detectar. Então, está ali. Descrito. Radiolucência em pichos de caudal de L1. Aumento de radioopacidade no espaço vertebral C4 e C5. Os discos que estavam mineralizados. Eu não vi esse T1. Ah, está ali. T1 e T12. Maravilha. Alinhamento vertebral, ok. Processos espinhosos, ok. Demais estruturas, ok. Show de bola. E aí, impressão diagnóstica, aspecto radiográfico, sugestivo de alinhação de disco de vertebral, intravertebral, né? Que é o nó do xumol em primeira vértebra lombar. E mineralização discal entre 4 e 5ª vértebra cervical entre 11ª e 2ª vértebra torácica. Recomendo essa tomografia computadorizada para melhor a estudação do caso. Como tinha em várias regiões essa alteração, eu falaria, né? Cervical, torácica, torcola lombar, enfim. E talvez a disco espondilite, apesar de ser menos provável, poderia entrar como diferencial, mas eu também acho que, nesse caso, é menos provável até pela raça, por tudo, enfim. Eu acho que ele deve ter um disco herniado que talvez a gente não tenha nem passado perto dele na radiografia. Só conta assim. Um hum.